E agora eu tenho aqui comigo a Joyce Venturini, da Estofaria Venturini, que todo mundo conhece, e que tá direto com a loja, na praia também, funcionando, veio direto à praia, né, Joyce? Direto! Pois é, como é que estão os trabalhos lá na praia? Muita coisa, Joyce! Bastante coisa, o pessoal tem trocado bastante os modelos de sofás, aqueles de gramado, né, que eram três almofadas por duas, só pra fazer um colchonete de acidente imposto. Ah, isso é interessante! Ou seja, tu pega as almofadas de cima, as almofadas de baixo, junta e faz um único almofadão, que serve até de colchonete, né? Serve de colchonete pra receber a família. Pois é, foi muito bom a Joyce ter tocado nesse assunto, porque a gente, quando leva alguma coisa lá na Estofaria Venturini, a gente tem a possibilidade de também trocar o modelo, não é? Então, por exemplo, digamos que se eu levasse este estofado aqui, que é mais arredondado, eu poderia deixar ele bem quadrado, porque vocês deixam, Lore, a Joyce. Deixamos ele bem quadrado. Eles fazem no modelo que a gente quer. Se tu não tem um sofá ou uma poltrona pra estofar, a Venturini também constrói ele desde o zero. Constrói ele? Não é como foi o caso desse sofá aqui, né? Esse Chester fio aqui, ele é todo em capitoneia, lembrando que a Estofaria Venturini é craque no capitoneia. E logo vocês vão ver ele num couro laranja. Lá, que eu tô apaixonada, Joyce. Ai, de ti, que tu não guarda esse couro pra mim. E hoje a Joyce nos trouxe este aqui, que é incrível. Incrível. Ficou muito macio, né? Muito, e vocês estão sempre fazendo estoques de couro pra nunca faltar, não é, Joyce? Sempre, sempre procurando aqueles artigos de couro que vai mais saindo pro lado da Europa, né? Que a pessoa vai mais usando, né? Que aí a gente consegue pegar eles bem macio e nas cores que os clientes estão procurando. Joyce, e hoje na questão do sofá de couro, aquele mais liso que não é Chester fio, existe uma tendência muito grande do sofá com friso, né? Bastante, o pessoal tem feito bastante com viés, ou se não, a sob costura também, né? Que fica lindo também, né? Que fica lindo, às vezes o pessoal pede um botão, às vezes o pessoal pede só uma sob costura e um puxadinho nele, né? E pra vocês não tem limite, né? Não tem, vamos ter que fazer. O que tiver que fazer, vocês fazem, não é? Vamos fazendo. Então assim, ó, gente, a gente nunca teve numa época aonde se voltou tanto pra dentro de casa, aonde a gente valorizou tanto as nossas coisas, não é? Porque as pessoas andavam viajando muito, não é? E a casa era quase que uma passagem, não é, Joyce? Então mais do que nunca, a nossa casa precisa estar confortável, precisa estar acolhedora. E é claro que a Estofaria Venturini faz parte disso, porque ela consegue deixar a nossa casa assim. Fazendo coisas maravilhosas, deixando a casa com todo conforto, que é isso que interessa, não é, Joyce? É verdade. Entregando no prazo certo e realizando os nossos sonhos dentro de casa. É, Joyce. Joyce, obrigada por hoje. Semana que vem eu quero falar contigo sobre as cabeceiras de cama, combinado? Vamos falar sim. Vamos lá.